Super Campeões Mas hoje é decisão O time só vai ganhar Com toda garra eu vou Aos outros lá quem vou Hoje vou arrepentar Olha e vê Olha e vê Vende Um grande gol Já a venda em CD Os sucessos musicais da série Super Campeões Um lançamento RDS Santoy O processador Pentium 2 tem mais recursos Do que você pode imaginar Imagine rodar softwares Que retocam imagens com toda facilidade Imagine assistir filmes em DVD No seu computador Imagine jogar games incríveis em 3D Agora melhor que imaginar É ter o processador Pentium 2 no seu computador Como é bom Magnifique Quando o assunto é a França O tempero é clássico Meu coração balança Alface, verde, esperança Queijo, amarelo, carolinho E vai pra galera Magnifique É um dois magníficos hambúrgueres É um sandu d'arté chique É um sandu estique Eu vou ter um xilique Voila C'est magnifique Use o cinto Ou cinto muito Cinto para todos Esse é o código Bono é o recheado da São Luís É crocante, cremoso, delíssimo Mãe, estamos aqui presentes Porque realmente estamos empenhando alma E como você sabe É por isso que eu te... Aliás, eu gostaria muito de dizer Muito obrigado Se você está precisando de ajuda Se tem um problema E não sabe o que fazer Conta pra mim Venha ao nosso programa E traga sua história Vamos juntos tentar encontrar uma solução Nosso endereço em São Paulo É o seguinte Tome nota Rua Professor Aida Couve Número 551 Casa Verde, São Paulo Capital Venha pessoalmente Estamos esperando por você Madalena Manchete Verdade De segunda a sexta Sete e meia da noite E vem aí Brida De Paulo Coelho A nova novela da Manchete Super campeã A nova novela da Manchete A nova novela da Manchete A nova novela da Manchete